Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. Neste vídeo, nós vamos conversar sobre diversos objetos que utilizamos em nosso cotidiano. Além disso, vamos observar os materiais que compõem cada um desses objetos e vamos dizer se cada um deles podem ser reciclados ou não. A primeira coisa que a gente precisa saber aqui é que existem diversos objetos que utilizamos em nosso dia a dia, tais como nossas roupas, as escovas que utilizamos em nossos cabelos, os pratos que utilizamos para comer, os copos que usamos para beber água ou suco, além, é claro, dos talheres e tantas outras coisas. Esses objetos normalmente são feitos por algum material, que são as matérias-primas usadas para a fabricação de várias coisas. Por exemplo, as roupas que utilizamos normalmente são feitas com tecidos que possuem matéria-prima que vem da natureza, que pode ser de origem vegetal ou de origem animal. O algodão, o linho e o rami são de origem vegetal, ou seja, são espécies de plantas que são utilizadas para produzir a linha e depois o tecido, que é utilizado na fabricação de várias roupas que usamos. Por outro lado, a lã e a seda são de origem animal e também são utilizados para fabricar tecidos e roupas. Porém, nem todos os tecidos são produzidos através de algum material extraído da natureza. A viscose e o acetato são materiais sintéticos e que também são muito utilizados para fabricar alguns tecidos e roupas. Basicamente, todas as roupas que usamos, tais como blusas, calças ou vestidos, são feitos com algum tecido que foi fabricado a partir de um desses materiais. Um detalhe muito legal, meu amigo ou minha amiga, é que muitas roupas podem ser recicladas e, por isso, precisam ser descartadas de forma correta. Além disso, se você possui uma roupa que ainda pode ser usada e está em bom estado, mas que você não está mais usando, você também pode doar essa roupa para uma outra pessoa que esteja precisando. Não se esqueça que muitas pessoas precisam de roupas e não podem comprar. Agora, outro objeto que a gente também pode observar aqui são as escovas de cabelo. Elas são muito úteis em diversos momentos de nossas vidas. Afinal, a gente sempre gosta de andar com os nossos cabelos bem penteados e arrumados, não é? O cabo das escovas normalmente é feito de plástico, e o plástico possui como matéria-prima o petróleo. Ou seja, depois que o petróleo é extraído, uma série de processos é feita para fabricar o plástico que será usado para fabricar a escova. Agora, a cerda, que são aqueles dentinhos que estão presos ao cabo e que passamos em nossos cabelos, normalmente são feitos de cerâmica, de metal, de coisas naturais, como pelos de animais, ou ainda nylon, plástico e madeira. O plástico das escovas podem ser reciclados, então também devemos sempre descartá-los de forma correta. Outro objeto muito importante para o nosso dia a dia são as escovas de dente. Afinal, são as escovas que, junto à pasta de dente, mantêm os nossos dentes sempre limpinhos e saudáveis. O cabo da escova pode ser feito de vários materiais, tais como plástico, borracha e acrílico, que é uma espécie de plástico mais duro e mais difícil de ser quebrado. As cerdas normalmente são feitas de nylon. O nylon é um tipo de tecido bem maleável, ou seja, é bem molinho. Assim, a gente consegue passar as cerdas pelos nossos dentes, limpando eles sem machucar nenhuma parte de nossa boca. Ah, já que a gente falou da escova de dente, a gente não pode deixar de falar da pasta de dente, afinal, ela também ajuda a manter os nossos dentes sempre limpinhos. A pasta de dente é composta por um material abrasivo, que é responsável por limpar os dentes. Ela também é composta por algum material para fazer espuma, além, é claro, de água, edulcorantes e alguns sais de flúor, que não é o sal de cozinha, tá? Mas é responsável por prevenir as cáries dos dentes. Um detalhe legal também é que a embalagem da pasta de dente é feita de plástico e alumínio, e essa embalagem também pode ser reciclada. Então, descarte ela nos materiais que serão levados para os centros de reciclagem, ok? Existem também outros objetos muito comuns que utilizamos em nosso dia a dia, que são os pratos e os copos. Os pratos e copos podem ser feitos de vidro, de acrílico ou de plástico. O vidro é um material muito duro, porém não muito resistente, e que é formado por minerais como areia. O acrílico é um material muito resistente e costuma ser transparente. Ele é um tipo de plástico, só que mais duro. Além disso, é mais resistente que o vidro. Para finalizar a nossa aula, vamos falar sobre os talheres, tais como o garfo, faca e colher. Os talheres podem ser feitos tanto de plástico como de metal. Ah, isso em relação à parte que vai à nossa boca, pois muitos talheres também possuem cabos que costumam ser feitos de plástico, metal ou madeira. Um detalhe bem interessante é que tanto pratos quanto talheres podem ser reciclados. Então, também descarte eles de forma ideal para serem levados aos centros de reciclagem. Enfim, meu amigo ou minha amiga, esses são alguns dos objetos que utilizamos em nosso dia a dia, e os materiais que compõem cada um deles. Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que conversamos até aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!